Quem também tem situação de treinador agitada é o Corinthians, e por isso agora a gente vai trazer ao vivo o nosso colunista Samir Carvalho para atualizar a situação do Fernando Lázaro, depois da derrota em casa na Libertadores, a pressão aumentou demais, teve já protesto na própria Neoquímica Arena, e o Samir publicou hoje no blog dele, na coluna dele aqui no AllSport, a situação do Fernando Lázaro. Boa tarde, Samir, qual é a situação do técnico do Corinthians? Nesse momento a pressão é grande, você acha que deve ter mudança pelo que será por um dos bastidores, ou ele está mantido? Boa tarde, Razan, boa tarde, PVC, aqui nos acompanhando de primeira, situação do Lázaro realmente complicada, a derrota ontem para o Argentino Júnior, de uma maneira que demonstrou expor um Corinthians totalmente inofensivo, Rolou uma pressão muito grande, já era esperado isso entre os torcedores, também na diretoria, e o que aconteceu foi o seguinte, o Razan, quando termina a partida, o Lázaro vai dar a entrevista coletiva. Na Neoquímica Arena, não houve pedidos de fora, aquele coro forte, a gente não sabe se a diretoria não discerniu o que estava acontecendo, porque nas redes sociais a pressão era muito forte, era muito forte, e a torcida não tinha, eu estava ontem no meu canal com quase 10 mil simultâneos, não tinha um que pedia a permanência do Lázaro, todos queriam fora o Lázaro. Logo após a partida, eu acho que a ideia, aí eu acho não que é uma informação, a ideia da diretoria era manter o Lázaro realmente, bancar o Lázaro, como bancou contra o Ituano, como bancou depois do jogo contra o Remo, que foram os dois vexames aí, os maiores vexames de 2023, antes dessa derrota para o Argentino Júnior. Só que na Neoquímica Arena ainda, eu recebo uma informação, vai ser difícil segurar, eles estavam lá ainda, sentiram a pressão, saiu nota dos gaviões da Fiel, eu acho que eles deram uma olhada nas redes sociais, acho que eles viram que o clima estava tenso, e de repente eles chegam a essa conclusão, a gente queria manter, mas vai ser difícil segurar. E a informação que eu tenho, é uma informação que me passaram quase agora, é que a reunião para definir o futuro do Lázaro já está acontecendo, aliás, já começou aí por volta das 11, pouquinho, essa reunião, ela começou. E uma fonte me disse o seguinte, ó Samir, a reunião está acontecendo e a chance do Lázaro cair de 0 a 10 é 9. É claro que isso para o jornalismo é complicado, né? A gente que trabalha com apuração, a gente sabe que o 99% fechado, esse 1% quebra a gente. Mas a chance do Lázaro cair é muito, mas muito grande mesmo, o Razão. É uma informação importantíssima, então, que o Samir traz para a gente, desse termômetro de como é que está o futuro do técnico Fernando Lázaro, inclusive parte dessa apuração do Samir já está publicada na coluna dele aqui no All Sport, diretoria do Corinthians sente pressão e não deve bancar Lázaro. Essa mudança foi exatamente nessa cronologia que você estava explicando, Samir, de ontem, no pós-jogo, com o avançar das horas pela noite para hoje, também no dia seguinte. É, eles talvez acharam que daria para bancar o Lázaro, porque a informação que eu recebo, que vem lá de dentro, não vai dar para segurar, entendeu? Lamentando, a informação veio lamentando, assim, tipo, não tem como, vai ter que demitir. Mas é claro que eu não estou cravando isso, porque depois sobra para a gente, né, Razão? Porque essa diretoria do Corinthians, ela muda de opinião a cada momento. Então, a gente fica até com medo de cravar uma situação, mas pelo que me passaram, é muito difícil, realmente, que o Lázaro permaneça como técnico do Corinthians. Eu não tenho, aí eu não tenho a informação, mas é uma coisa que, confirmando a saída, nós vamos ter que apurar não só o novo treinador, que é de praxe, a gente corre atrás dessa informação, mas também se o Lázaro volta a trabalhar na comissão técnica, chefiar o departamento de análise de desempenho, quem assume o Corinthians, porque se o Lázaro sai, era ele o interino, né? O interino, se está no comando, sai o interino, e o interino que era ele, quem que vai treinar o Corinthians? Será que é o Danilo do Sub-20? A gente não sabe ainda, precisa confirmar, realmente, se o Fernando Lázaro vai ser demitido pela diretoria do Corinthians. Perdeu o Dorival no mercado, porque era um nome que a torcida do Corinthians queria muito, 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 né? Lamentou demais o acerto, a torcida lamentou bastante o acerto do Dorival com o São Paulo, ontem no pós-jogo ainda, né? Os torcedores achavam que daria para atravessar o São Paulo, o Dorival fechou com o clube do Morumbi, e o Corinthians agora fica com poucas opções no mercado, falando de futebol brasileiro, então a situação fica mais complicada ainda, Razan. Eu também não tinha essa percepção, não sabia que estava tendo esse lamento nas redes sociais de parte da torcida do Corinthians com a ida do Dorival para o São Paulo Futebol Clube. Samira, a pergunta que eu tenho que te fazer aqui é quase obrigatória, inevitável nesse momento de pressão em cima do Fernando Lázaro, porque o nome que sempre vai estar rondando no Corinthians é o do técnico Tite, que trabalhou com o próprio Fernando Lázaro. O PVC já trouxe informações aqui no De Primeiro a respeito do Tite inicialmente não pensar em treinar clubes do futebol brasileiro agora, nesse momento, ele que sai da seleção brasileira. O Tite trabalhou com o Fernando Lázaro, e evidentemente, se de fato se confirmar, a saída do Lázaro vai ser um nome que vai ser muito pedido pela torcida. A direção sonha com isso ou já trata como carta fora do baralho? Eu vou te falar uma coisa, Razan, não sei se você vai se surpreender com isso. A torcida, claro, não quer o Fernando Lázaro de jeito nenhum, mas o Tite, ele não existe esse clamor grande pelo Tite não, viu? Eu tenho um feedback bom com o torcedor corintiano. Cara, o Dorival era mais pedido que o Tite, se você quer saber, só para você ter uma ideia. Ah, é uma surpreendente. É porque, assim, é claro que ninguém vai negar a história do Tite no Corinthians. O Tite seria uma boa, né? Se não fez talvez um grande trabalho na seleção, isso é uma outra história, o programa aqui é de informação, mas no Corinthians ele tem uma baita história e para clube seria bom para qualquer clube, o Tite com certeza. Mas os trabalhos do 4-1-4-1, aquela coisa menos ofensiva, o torcedor do Corinthians está cansado, viu, Razan? Porque depois do Tite vem Carilha, aí vem Mancini, vem Jair Ventura, vem Silvinho, vem Lázaro. A escola Tite, né, que veio depois, não agradou muito, viu, Razan? O próprio Carilha teve a sua segunda passagem que acabou se queimando um pouco também, e isso colaborou. Mas é um nome que é difícil. O Duílio, na entrevista coletiva, quando bancou o Lázaro, disse que foi o único nome que eles consultaram antes do Lázaro, até para dar uma moral para o Lázaro. O Lázaro foi o primeiro. Só não foi o primeiro por causa do Tite. Mas eu ouso discordar aqui, né, até pelas informações que eu tenho. Eles procuraram o Bruno Laje e o André Vilas Boas, sim. Houve consulta em relação a esses dois treinadores portugueses, o Corinthians conversou com eles. Aliás, o Lázaro foi uma grande surpresa, porque a diretoria do Corinthians, ela vinha nos bastidores, e a gente trazendo esse tipo de informação, que eles estavam adorando a metodologia de trabalho do Vitor Pereira, ficaram espantados. O tipo de conversa era como estamos atrasados aqui no Brasil, queremos manter isso. E, de repente, do nada, você quer manter isso, você está maravilhado com o trabalho do Vitor Pereira, e, de repente, do nada, você fala, não, vamos por o Lázaro. Não, eles tentaram, o Bruno Laje e o André Vilas Boas não conseguiram, o tempo começou a correr, e, do nada, alguém teve uma ideia de falar, vamos bancar o Lázaro, que nem está formado 100% como treinador, porque uma fonte no Corinthians me disse isso, o Lázaro é excelente para você ter do lado. O problema é cobrar esse elenco, o Raza, que está cheio de medalhões, e o Vitor Pereira teve problema com vários deles, porque é muita personalidade. E, de repente,